Abertura Abertura Precisamos te tirar da vigia por enquanto. Pronto para a luta? Sempre. Foi uma pergunta retórica. Eu não gosto nada deste lugar. É de dar arrepios. Está assombrado por todos que morreram aqui. Isso está abandonado faz meses. Então é meio estranho ver segurança num prédio que devia estar sendo reformado. Parece meio suspeito, não acha? Faz sentido. Bugs, me aponta na direção certa. O que eu estou procurando? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo o sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. É, poder demais, hein? Eu posso me viciar. O que eu estou procurando? 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 Ele quer automatizar o nosso trabalho, parça. Não é brincadeira. O diretor Cass? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&D. O cara me contou cada coisa. Rolam pesquisas de histórico pra saber quem vai ser útil pra Albion e quem vai criar problemas, sabe? Por que tá tão preocupado assim? Isso é segurança privada. Eles já pesquisaram o histórico de todo mundo. Você não entendeu. Ele tava falando da população em geral, não só dos funcionários. Imagina que bosta todo mundo ser vigiado de tão perto assim. Olha ao seu redor, já tá tudo uma bosta. E o Cass vai fazer o que for preciso pra evitar que piore. Sugiro que você também faça. E aí? O que é isso? O que é isso? Que merda é essa? É isso! O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha. Ainda não sei quem é o dono. Aff! Esse já viu dias melhores. O que está fazendo aqui? Difícil de saber. Mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada. O que é isso? Perfeito. 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 Tchau. 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 Mais uma fonte de dados e pronto. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o robô-aranha e mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Entendi. Reconstrução de dados no CPS de realidade aumentada ativa. Trouxeram a carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio no Kelly. Puta que pariu. Isso significa que a gangue do clã Kelly estava envolvida nos atentados? Se isso não for uma entrega, eu sou a rainha da Inglaterra. Os Kelly foram os fornecedores. Pra quem eles estavam fazendo a entrega? Ah! Será que ela é do Zero Day? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. Bugli, você sabe quem estava controlando esse robô-aranha? Já decifrei totalmente o sinal do robô-aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. A polícia estava assistindo enquanto isso acontecia? A reconstrução continua depois daqueles destroços. Ah, ótimo! Eu vou ter que usar um túnel quântico e transportar minha beleza pra lá? Faltam uns 10 anos pra tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Boa ideia. Boa ideia. Que tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Entendi. Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. Zero day com certeza. Pronto, vai logo. Tem mais entregas pra fazer. Então, o que contrataram para abastecer os alvos? Fio, cada um só sabe o que precisa. Então, o zero day teve a ajuda de um monte de outros grupos nos atentados. Trabalho de equipe do mal. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O zero day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo para perceber que tanto o Clã Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar o oficial misterioso que estava espionando pelo robô-aranha, quem sabe tenhamos uma chance. O zero day com a Albion se beneficiaram com a Albion se beneficiaram com a Albion se beneficiaram com a Albion. Rastrei o número de série do robô-aranha. Há três anos, ele foi enviado para New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Muito errado isso. Se a polícia sabia quem eram os terroristas, ou pelo menos que não era o DedSec, eles deviam ter informado as pessoas. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Esse é o Brasil que realizaste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se preocupe, a única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora vamos às informações do Robo Aranha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase lá. Atravese esse último duto de ventilação e você deve encontrar uma saída de abertura acima. Vamos lá. 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 Lessegue a chいます! Abre tudo, Wrighty, Roji. É o melhor que consegue, sua babaca escrota! Avançando, Brain. Ahhhhhwall. Aaahhhhuhhh. Consegui. Escaneando o robô-aranha para acessar o HD interno. Enquanto eu analiso os dados, você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Tá, tanto faz. Procurem. Em todo canto. Drone, realize uma busca. Vou pra lá agora. Ela tá aqui. Ela desapareceu. Acessem as câmeras locais. Podemos encontrá-la no CTOS. O fragmento do robô-aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele para uma estação específica. Sério? A porra da Matt arranjou um covil secreto? Melhor a gente dar uma conferida, né? Estou me enfiando às coordenadas da estação. E aí? Tchau, tchau. 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 Procura a suspeita. Nada fora do normal por aqui. Tchau. 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 Você tem que ver que eu falei com ele e isso. Eu falei. Puta, que pariu! Deu no pé! Tchau. 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 Mas ela conseguiu se livrar. Só tem um jeito de eu fazer isso. Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly. Se me pegarem... Bom, esse será meu último vídeo. Mas tenho que descobrir o que ela está escondendo. Então o policial misterioso era a inspetora Caitlin Lau. Parece que ela queria derrubar a Mary Kelly e acabou descobrindo uma ligação com os atentados. Tá de zoeira. A Albion está mesmo de complô com o clã Kelly. Isso é real? Parece que a rede do Zero Day está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres. E pode nos levar diretamente até eles, incluindo o clã Kelly e a Albion. Tem uma porrada de gente desaparecendo. A gente tem que acabar com isso. A inspetora Lau mencionou que a Albion está comandando a operação no CPE. Detetives como nós normalmente chamam isso de pista. Tchau. 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 Tchau.